Olá galera, tô meio afobado porque eu tava correndo agora, o chat tá aqui pra não me deixar mentir Eu vim correndo agora porque eu tava fugindo de um monstro e o monstro acabou enfiando a faca na minha cabeça E a faca na minha cabeça significa que a loucura vai rolar solta, porque eu tô jogando The Beast Inside É o nome do jogo, eu já comecei a fazer tipo 5 minutos, eu esqueci de gravar mas agora que eu lembrei E aí a gente vai pegar e vai fazer, ó, amassa tudo e... Vamos nessa então? O que eu preciso fazer é pegar essas caixas aqui, ó, e levar pro andar superior Porque me parece que eles estão se mudando pra essa casa, beleza? Mais alguma dúvida? Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou resolver pra você na hora Vamos lá Até o som de porta de jogo de terror é... 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 dá medo, né? A porta ela não pode abrir tipo assim, né? Ela não abre assim, né? É sempre... Ou às vezes é... Vamos lá, uma de cada vez Vamos lá Eu tenho essa caixa aqui que deve ser minha televisão de plasma E onde que eu coloco minha televisão de plasma? Meu Deus, que quadro lindo, psicodélico, lindo O que mais temos aqui? Caraca, gráfico bom da porra, hein, mano? Deixa eu dar uma lida, ver o que tá acontecendo Tem uma mulher grávida Amanda Kruger Amanda Kruger, mais conhecida como a mulher do Fred Kruger Eu devia ler isso também, para que eu possa entender a Ema e suas peculiaridades Mas sabe o que eu vou fazer? Parar de examinar Não preciso ler coisa agora Deco Ah, mano, tem que colocar todas? Você tá de sacanagem, tem que colocar todas Pra mim era só as de fora, velho Vamos lá Vamos lá, eu vou colocar só as caixas E depois a gente vê no que... Vê o que dá, mano Eu não sei se tem que colocar todas, mano Aff, por que que eu não chamo o pessoal da Graneiro? Tá ligado? O pessoal da Graneiro que faz esse trabalho de transporte Contrata alguém, né? Aqui tá escrito Kitchen Cuttery Isso aqui é de cozinha Então se é de cozinha... Essa casa tem cozinha, primeiro de tudo Beleza Pega aí Você vê que o cara tá jogando igual o Sedex aqui, mano Igual o serviço dos correios aqui Pega a caixa Se possível, ele até remessa mais pra cima, assim, ó Plau Ah, boa Bem lembrado, mano Ainda bem que o chat me lembra de tudo, né? Não Não é agora Depois, depois Se você quiser ganhar de mim, você já clica no like agora, mano Ó, tinta Eu fico imaginando uma pessoa na vida real Ela pega a lata de tinta e fica assim, ó Colocar a caixa sobre a mesa no andar superior Ah, tem que colocar na mesa, mano Ninguém fala Tipo, essa mesa Deixa eu arremessar, deixa eu ver se quebra Se o jogo for muito bom, ele vai quebrar o vidro, hein? 3, 2, 1 Nossa, eu fiz um... Nossa, eu fiz o desafio da garrafa e ela caiu de pé, mano Meu Deus, velho Você tem que me respeitar um pouco, mano Um balde pra urinar Deixa lá Isso aqui Vamos dar uma lida Esses sacanas com antecedência Então é claro que eles nem sequer se preocuparam em levar essas caixas pro sótão Você não pode confiar em ninguém hoje em dia Tá bom, mano Tô entendendo nada Então me parece que essa casa era dele, né? E agora ele ficou muito tempo sem... Tipo, casa de veraneio Que fala Que vocês só passam o verão? E aí ele tá voltando lá agora pra ver no que dá Pra dar uma zoada Só que coisas estranhas vão acontecer Aqui, ó Boa É sempre um barulho de filha lá Desce escadinha Nice 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 Ele pediu pra colocar na mesa Mas qual mesa, mano? Qual mesa? Ó, vou até descer um pouquinho aqui pra vocês verem, ó O objetivo, ó Colocar as caixas sobre a mesa no andar superior Só que o cara não viu que tem uma mesa, duas, três, quatro mesas, cinco, seis... Tá ligado? Ah, é essa mesa, galera Tá até brilhando aqui, mano É essa mesa, velho A mesa brilha, velho Da hora Tecnologia boa Ok Vamos botar aqui Já começou a ficar neblina verde, ó Boa, galera Mano, parece que eu tô aqui faz cinco dias, mano Mas é que vocês entenderam que o jogo tá me boicotando, né, velho Tá lá todas as caixas já, mano Eu não sei porquê Porque ele não conclui a missão, Kaique Vocês falaram que são as caixas que tem a faixa preta só Vermelha Demorou Essa daqui vai embora Essa daqui também vai embora Aí, velho Aí, mano Depois de meia hora E como de costume Vai deixando logo o seu joinha Yeah Né, galera? Chegou um bom momento agora, mano É, velho Era tão simples, mas Eu tava evitando Na verdade Terminar rápido essa quest, né, mano Que é pra render mais É pra brincar mais com vocês Vem comigo aqui Que agora a loucura vai começar, mano Vamos lá Entrar no sótão Beleza Galera, agora é o seguinte Peguem seus ursos de pelúcia Peguem sua pipoca Peguem seu crucifixo Porque o terror Ele pode começar a qualquer momento A partir de agora Vem Boa, molecada Uma chave pro alçapão do sótão Vamos nessa, maluco Olha aí o barulho, mano O barulho é sempre isso Começou um Mozart aqui Que bonito, mano Então, a essência de narguile Pra quem quiser Fuma um narguile Aqui tem vinagre Pra você temperar sua salada Aqui tem a caixa Pra você colocar verduras e legumes E aqui tem um Bujão de gás Pra eu fazer o desafio do bujão de gás Se ele cair de pé Compartilha essa live E dá like nesse vídeo 3, 2, 1 Vamos lá 3, 2, 1 Ah, molecada Molecada Não, era aplausos Vamos lá Vamos começar a cantar música gospel aí nos comentários Ah Ela tava solta Alguém escondeu óbvio debaixo do piso Preciso de uma ferramenta pra abrir isso aqui, mano O que que deve ter aqui? Nada demais Deixem seus palpites aí nos comentários O que que vocês acham que tem aqui, hein, mano? Oh Alguém deve ter atingido duramente Pra fazer suas pernas caírem Espera, isso é sangue ou tinta? Ai, meu Deus Como os aquil Eu quero subir Galera, vai cantando, velho Alguém matou alguém Tacando essa pedrada da cabeça, velho Tipo assim, ó Só que mais forte, né? Olha ele aí, mano Quem? Sei lá Estatueta de um casal dançando Tem mais uma mensagem secreta Tem sangue também aqui Opa Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Eu quero saber a quem pertencinho Vovó ou outra pessoa Essa é a mensagem oculta De todas as mensagens ocultas Essa é a mais oculta Tá bom Joga fora Agora Vamos lá, né? Tem que achar o bagulho Ahn Encontrar uma ferramenta pra levantar a prancha Tem que ser aquele pé de cabra Não é, mano? Como que chama aquele negócio? Eu nunca sei o nome das ferramentas É pé de cabra Ó, ó, ó Aqui Ah, não, é panela Panela igual Free Fire Vamos sair correndo com a panela Aqui, mano Ei Ah, você tá de brincadeira Que eu não vi isso, mano Você tá de brincadeira Que eu não vi isso Vamos lá Agora vai Por onde que abre Eu não sei mexer com o pé de cabra Só com o pé de gado De... Ai, foi Nossa Revista Porn O tataravô Ou seja, de mil seis Mil oitocentos e pouco Nem existia papel, mano Em mil oitocentos e pouco Ó, casado, hein? Informação irrelevante Mas eu quis dizer também Caixa de música, mano Vamos ver Tem todas as letras? Não Minha cara quando eu vejo Que tem posão no jogo É... Oh, shit Here we go again Código em pergaminho, é Aí, tá vendo? Um trecho de Júlio César Ah, o goleiro do Brasil, né, mano? Que jogou na Copa Comentário sobre a Guerra Gálica Eu me lembro disso Das minhas aulas de latim Algumas letras parecem Diferentes de outras Girar pra encontrar Mensagem oculta Tomara que a gente já encontre aqui Ó, ó, ó É aqui que a gente vai encontrar A senha Ele é criptogaro Jc, Jesus Cristo As iniciais de Júlio César Mas por que alguém Escreveria que são iguais? No modo exame ligado Você pode realizar Interações adicionais Com certos objetos Ó, mas aí que eu quero Que vocês aprendam junto comigo, mano Pra gente seguir junto nessa, velho Bosta Saiu Um dispositivo de decodificação E dá pra eu girar Pra ver alguma coisa? Não Esse dispositivo Vai me decodar As letras e o texto Hum, então quer dizer Que eu não vou ter que fazer nada Fail Fail Aqui, ó Fail Fails Pronto É isso Ted, na carta tem as letras Tem? Aqui, mano M-H-P-A-O M-H-P-A-O M-H Pronto E tem o P E tem o A E tem o Ah, mano Eu sou criptógrafo Criptógrafo Usa o codificador O disco Ah, boa, mano Ih, velho Como é que eu uso isso, velho? Deixa eu ver Deixa eu entender Tá, M, tá bom, tá bom, calma aí Então, o correto aqui é Vamos lá, deixa eu anotar, mano M H P, A, O P, A, O Agora, o M Significa F, o H Significa A, M, H, P Cadê P? O P Significa I, o A é T E o O é H Fight, eu juntei aqui O J e o C, ó, tá vendo? O J O C, tá vendo? Eu juntei o J e o C E depois eu fui vendo o que cada letra respondia A outra tela, Fate, mano Fate, 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 Fate O que significa Fate mesmo? Em inglês, Fate Fight, não sei como é que fala Yes, então eu fiz Essa eu fiz sozinho Vambora, abre Chave de Nicolas Uma chave antiga, mas o que você pode abrir Com ela Abrir o esconderijo Qual que é o esconderijo? Olha o diário O diário na caixa do sótão Ah, é? O diário tá dentro da caixa no sótão Na mesa? Caixa na mesa Ah, tá Ah, cê tá zoando, velho Ah, cê tá zoando, mano Cê tá zoando, cê tá zoando Ah, cê tá zoando, mano No ano de nosso senhor 1864 Fim de tarde Quase noite Nunca tive um diário antes Mas dizem que pode ser uma oportunidade Pra eu recuperar as memórias que perdi Além disso A escrita implica uma clareza de pensamento Tornando mais fácil de distinguir fatos e fantasmas Zia Ah, Zia, cara Ai, galera, muito obrigado Eu tô indo embora Vou gravar o capítulo 2 agora Espero que vocês estejam gostando Tá muito foda Desculpa as lerdezas, mano Mas é que Eu brinco A realidade é que eu brinco muito, né E faço vocês acreditarem que eu tô sendo lerdo Um mega beijo Até o próximo vídeo E tchau